DJ Papadação Ou melhor que tá tendo Entendeu ou não entendeu? Diretamente da CES É o Céia Boladão Ativei o modo folha A putaria me aguarda Se isso fosse bom Eu ainda namorava Foda-se o amor E viva a cachorrada Se arrependeu E agora quer dar sentada Se arrependeu E agora quer dar sentada E agora quer dar sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra Ela é volta de uma ternada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra Ela é volta de uma ternada E ela joga, joga, joga na minha cara Ela é volta de uma ternada E ela joga, 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 joga na minha cara Ela é volta de uma ternada Ela joga, joga, joga na minha cara Ela é volta de uma ternada E ela joga, 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 joga na minha cara Com ela volta, não vai tentar Chavôzinho do beat O original Joga, joga, joga na minha cara Ativei o modo folha, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Fultas, futas, seu amor e viva a cachorrada Se arrependeu e agora quer dar sentada Se arrependeu e agora quer dar sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra, ela volta de uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra, ela volta de uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara Ela volta de uma tentada E ela joga, 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 joga na minha cara Se ela joga, joga, joga na minha cara